Música Dou por aberto a solenidade e comemoração aos 26 anos do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, com Dedine Hill, com a entrega de emoções, de louvor e reconhecimentos e reconhecimento aos integrantes da diretoria da Escola de Samba Império da Tijuca. Estiveram presentes à solenidade vários representantes da Escola de Samba Império da Tijuca e também de instituições ligadas à cultura e defesa do negro. O presidente da Escola de Samba Império da Tijuca falou sobre o Carnaval 2014 e foi um dos primeiros a ser homenageado. Vamos falar sobre o batuque, a origem do som, do ritmo, chegando da África, que é o candomblé, e chegando ao Brasil, que é a Umbanda, onde a Umbanda é brasileira, onde nós temos vários sons, vários batuques, que é a capoeira, o jongo, o maculelê. Em si, aqui o Rio de Janeiro, onde o Império da Tijuca faz o ritmo forte, que é a bateria, é o som do Carnaval do Rio de Janeiro. A presidente do Condedine, Dulce Vasconcelos, agradeceu o reconhecimento. Muito obrigada mais uma vez, e que Elourum nos proteja a todos, que Jesus nos proteja a todas e todas, que Alá nos proteja a todos e todas, e mais os outros diversos nomes que quisermos, quiserem dar para esse Deus que nos criou. Muito obrigada. 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 Música 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 Música